Tô aqui com a Sábia, esse pé quente que trouxe a escola de volta pras campeãs. Como é que tá esse coração pra hoje? Muito feliz, muito honrada, aquele gostinho de dever cumprido, sabe? A escola tava linda e é isso aí, cada vez mais próximo. Tamo chegando! Só falta três agora! É isso aí, tamo chegando! Então dá uma sambadinha pra gente pra mostrar essa fantasia linda. Olha, toda trabalhada no brilho, gente! Mais carnaval, compartilha o ano inteiro.